Após críticas, David Carreira reage, nem pôde desagradar a toda a gente. David Carreira deixou vários fãs desiludidos após um momento no concerto do passado sábado. 3 de dezembro, no Porto, o cantor chamou uma fã ao palco e foi duramente criticado pelo seu comportamento. Considerado uma enorme falta de respeito pela namorada, Carolina Carvalho, que está à grávida do primeiro filho. Podes sempre chamar uma fã ao palco, mas dar-te ao respeito, a Carolina não deve ter achado piada nenhuma. Lamento, mas foi o pior momento do concerto. Desilusão, são alguns dos comentários. Em entrevista ao site Fama ao Minuto, David Carreira comentou a polémica, isto das redes sociais. Nem sempre pôdes agradar a toda a gente. São aquelas coisas às quais não ligo muito. Cada vez ligo menos ao que sai nas revistas cor-de-rosa ou aos comentários no Twitter. E é uma rede social um bocadinho mais tóxica. Não ligo muito ao que escrevem lá. Porque vais ter sempre pessoas que têm uma opinião contra, e é de respeitar, cada um tem de ter a sua opinião. Mas, como eu disse antes de arrancar aquele tema, esse momento com a fã é algo que fiz no início da minha carreira e que depois deixei de fazer durante uns anos. Fiz no meu primeiro concerto no Coliseu de Lisboa, em 2013, sendo este um espetáculo que celebrava 10 anos de carreira. Fui a buscar vários momentos do passado, acrescentou.